Acha mesmo que eu ia, tipo, dar uma pausa depois do último vídeo? Não, quero ver o que que eu vou fazer e vou progredir doideiras, cara. Menino menos é o jogo sem querer aqui, né? Tô tão animado aqui. Porra. Então, vou fazer cazuza até o talo. E por quê? Por quê é isso? Vou fazer a armadura. Eu acho que eu vou, né? Levar o coquetel motovlog comigo, porque... É útil. A lanterna militar... Não sei, não sei se eu... Cara, quantos cartuchos eu tenho aqui? Cadê? Cinco. Então, ele não é que nem o pente, né? Então, eu devo ter cinco tiros aqui, mas sei lá o que... Quanto tiro eu devo ter na própria arma aqui. Eu até vou usar ela aqui no lugar da pistola. Acho que assim tá bom. Eu tô levando muitos itens, tô. Mas faz parte. É isso. Tá desligado ali. Vamos embora. Antes de tudo, meu plano é subir aqui. Esse caminho aqui é perigoso pra caralho. Não se enxerga nada. É cogumelo e cachorro. Vamos vir aqui no trem e depois aqui e aqui. Beleza? Talvez podemos ir na ruína do Cileiro. Tudo depende do meu humor. E o humor, o que eu quero dizer é se vai acontecer desgraça antes disso ou não. Porque ali, aquele canil lá, a gente sabe que cachorro lá é o que mais tem. Mas é o cachorro mais fraquinho também. Tá tão horrível de enxergar aqui que se tiver armadilha, mano, com certeza eu tô fodido. Vou me calar. Talvez eu tenha deixado cogumelo aqui, eu acho. Ali, ó. Eu não sei em como eu vou conseguir a senha da porta. Talvez eu possa ver ali nos itens que eu recolhi. Eu vou ali na porta e vou dar uma olhada nos números que eu já encontrei, né? Vai que rola um milagre. A senhora das galinhas está desesperada. Sua irmã sumiu. Ela me implorou pra ajudá-la. Talvez eu possa encontrar ela numa pista. Garoto estranho. Conheci um garoto no vilarejo. Ele me disse que a senhora das galinhas mantém a bela dama trancada em sua casa. O garoto realmente quer vê-la, mas a velha não permitirá. Ele me pediu pra encontrar a chave do quarto dela. Ele vai esperar por mim e seu esconderijo num silo de grãos na região ao sudeste da floresta silenciosa. Chave do quarto trancada da senhora das galinhas. O garoto revelou pra mim que encontrarei uma chave reserva do quarto trancado na casa da senhora das galinhas dentro do poço do vilarejo. Parece absurdo, mas é uma pista única que eu tenho. Foto do doutor local. O garoto com um violino reconheceu o doutor local na foto que a senhora das galinhas me deu. Ele alega que ele é um bom homem. Ele supostamente estava ajudando os aldeões. Ele também me ajudou. Então ele tomou a minha maldita chave. Então até o chave, sabemos que está lá naquele buraco lá. Eu já passei aquele buraco lá duas vezes. Bom, aquele lugar é tipo um labirinto. É meio fudido mesmo. Gerador, será que dá pra eu viver aqui? Tem bem pouco. Tá aqui. É, tem um porão aqui também da igreja. Uma mochila. Parece que rolou muitos sacrifícios aqui. É, ouviu esse barulho até pouco mesmo. Cabeça de pá. Useless. Parou de chover. Isso é bom. Ele já tá pra desligar. Eu liguei só pra ver aonde que acendia. Jogo eletrônico, jogo portátil soviético à base de microprocessador. Que peculiar. É, não diz nada. Tá tudo em russo aí. Cadeira. Aqui não tem nada. Bom. Vamos entrar no alçapão. Ah, mas já tá com o número aqui. Confirmar? Sem errado. É, mas ele já tá com os números. Pensei, né? Ah, cara. Muitos locais trancados, velho. Eu não tenho a mínima oportunidade de explorar o jogo todo. Porque, de fato, ele não me joga as coisas na mão, né? Talvez sejam puzzles que eu tenho que resolver. E eu sou bem burrão. Esse aqui era uma armadilha. Aqui é escuro demais, velho. Olha aqui, ó. O importante pra gente não cair na armadilha também não é só a gente ficar... Ah... Prestando atenção de pisa, mas sim quando a gente corre. Eu acho que a lição importante que o jogo gosta de nos passar é... Tudo tem hora pra correr e essas coisas. Cara, tem um barulho muito estranho. De volta da casa. Tem um gerador... Eu acho que é essa casa que dá pra nós viver. E eu tô falando disso direto. Tem uma das minhas chaves cá, velho. Tem algo fazendo muito barulho. E é tipo, é um barulho novo. Ah... Tô vendo cogumelos ali. Ah, eu vou... Ah, eu vou dar um hit aqui, vai. Vai metade da minha arma. É, mas eu não consigo pular. Ah, merda. Tem algo andando aqui. Ah, é lá, é quieto. Cara, ela não é uma 12, velho. Tipo, um... Mas eu acho que a 12 é de tiro único, é. Esquece. Sou bem burrão. Interessante. Carame. Algo me disse que já estamos na hora de ir pra casa. Quando chega as 4 horas, é interessante. A gente já tá se movendo pra ir pra casa. Aquela casa... Essa caixa aqui, eu acho que a gente abriu já. É. Ah, cara. Eu queria muito ver se o lobo tá ali, mano. Eu queria saber a localização desse filho da puta. Mas vamos embora. Ai, ai. Ó, o cara tava com fosso. Ih, vai demorar. Espero que valha a pena. Mas é isso. Eu acho que as nossas únicas... As únicas armas que de fato são fortes é a forquilha e a 12. Ah, se eu apanhar aqui de noite, né. Eu vou tirar a armadura. Pra não gastar. Eu vou deixar a armadura só... Eu vou usar ela só quando eu for pro bosque lá. Porque lá, de fato, é a putaria mais louca. Cara... Eu vou dar uma... Pesquisada. Como é que eu consigo evitar essa verminose? Porque o meu maior medo é se começa a ter verme aqui também, mano. Aí... Impossível. Ele antes, ele... Brota uns buracos, uns verme. Eu posso matar os que dropam a concha. Mas depois fica aquele... Aquela putaria, mano. Não sei se eu consigo impedir antes. Ou talvez... Me ocorre a mente se eu... Tacar um coquetel motovlog ali pra ver se... Resulta em algo. Na verdade, eu não vou fazer isso, não. Eu vou... Hoje eu vou pegar... Eu vou tirar o dinheiro pra jogar no meu segundo save. Já que tá bem atrás desse daqui... Eu vou fazer coisas lá. E vai... São dois. Uh, turutu, 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 turutu. Ah! Pode entrar. Quem é? Quem é? Você consegue entender a situação que tem... Duas entidades irritando a porta da minha casa? Oh, mano. Para aí. Quem tá batendo? Oh, o que é isso aqui? O cara tá batendo de... De dentro pra fora. Oh, desgraça. Tu já tá dentro da minha casa. Oh, eu vou dar um ovo. O que é isso? O cara tá jogando pedra? O que... Jogou merda em mim? O que que eu vou fazer ali? Cadê esse merda? Tá... Que... Achei. Puxei. Irritou. Irritou. Grugumelos. Grugumelos. E a selvageria da paixão. Oh, cara. Tu já tava dentro da minha casa e tu tava batendo, cara. Quebrou a minha barricada? Aí é sacanagem. Os correntes me entregaram um coquetel motovlog, mano. Vocês viram? Tinha um coquetel motovlog dropado aqui. Que bonito. Que bonito. Que bonito. Pega. Pegue. Me dê. Me dê isso aqui também. Tem a cabeça de pala pra vender. Ah, não. Tá aqui já a cabeça. Cara, leva o pãozinho aí, pá. Né? Uma coisa que eu não vi é se dá pra gente melhorar a 12. É verdade. Deixa eu ver aqui só. Com certeza não, né? Será? Melhorar... Não tem. Bom, é isso. Espero que... Espero nada. Que se foda. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, abraço. E eu fui. Falou! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.